Olá, te damos as boas-vindas ao canal do 1Como. No vídeo de hoje vamos fazer alguns passos de samba brasileiro que vão te ajudar a perder peso. Temos diferentes exercícios para nos manter em forma dançando, sobretudo no samba, e para abrir o quadril. O quadril é super importante, por isso faremos um monte de exercícios para o abdômen, glúteos e pernas, porque o movimento do samba é forte. Ele traz muitos benefícios para manter-se em forma, abrir o quadril e para ter mais músculos no abdômen, pernas e glúteos. Este exercício é muito comum no mundo dos esportes, que seria subir os joelhos, mas seguindo o ritmo do samba. Podemos escolher qualquer música de samba, seja lenta ou rápida, mas nesse caso seria melhor rápida, e fazer o ritmo 1, 2, 3. Então seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos mantemos assim e vamos acompanhando o movimento com os braços. Esse movimento nos ajuda a treinar o ouvido com o ritmo do samba e também fazermos movimentos esportivos. É importante incluir os braços para praticar a alternância entre eles e as pernas e também para torná-los mais fortes. Repetimos. Esse seria um movimento para emagrecer, nos manter em forma e para aprender o que é o ritmo do samba. Outro exercício que pode nos ajudar a abrir os quadris seria o seguinte. Primeiro os pés e depois adicionaremos os braços. Vamos dar um passo e mover nossos quadris. 1, 2, 3 e caminhamos para frente. Vamos avançar e adicionar o movimento dos braços para mais dinamismo. Se você achar muito complicado, mantém os braços para cima, mas sem movê-los. Nesse exercício enfocamos mais na abertura do quadril. Mas apesar disso, caminhem na ponta dos pés para também fortalecer as pernas, as batatas e os glúteos para que fiquem firmes. Neste caso, nos concentramos mais no quadril e podemos adicionar os braços para ter o movimento de samba mais completo ou mantê-los firmes e focamos no quadril e perna. Para seguir nos mantendo em forma e fazer um exercício um pouco mais divertido com o samba, podemos colocar uma música e fazer o movimento básico até não poder mais. Eu sempre faço isso e conto no relógio quanto tempo eu duro. No começo podemos aguentar pouco, como 30 segundos, mas com o tempo podemos aguentar mais. É como um desafio de cardio. Este último exercício consiste em testar a nossa resistência. Qualquer música servirá e permitirá que você dance por mais tempo. Vamos colocar nossa música favorita e começar a sambar. Que seja 30 segundos, 40, 1 minuto, 1 minuto e meio. Mais de 1 minuto e meio já é excelente para emagrecer e se manter em forma. Essa será uma ótima maneira de fazer cardio e perder peso. Dance até não poder mais. Esperamos que tenha gostado do vídeo e que samba muito por aí. Se quiser ver mais vídeos de dança, não deixe de navegar no canal do Um Como. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?